Ergo os meus olhos Para os altos montes O meu socorro Donde me virá O meu socorro Vem do Deus eterno E fez a terra Fez o céu e o mar Ele te guarda Se teu pé vacila Teu guarda nunca Dos que beijará É tua sombra Vem de noite a lua Nem sobre dia Te molestará Todos os males Ele é quem afasta Pois tua alma Ele guardará Toda saída Guarda tua entrada Sim, desde agora 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 Sim, desde agora